E de viva de Cristo Jesus, né, de fio? Vamos te pedir neste momento, né, de a nosso Senhor Jesus Cristo, que te possa te defender e de vós mexer, de vossos de fio Gustavo, e de a todos que têm responsabilidade direta sobre eles, né, de fio? Vamos pedir neste momento que todas as fiaradas espirituales, que te gostam de vós, que querem as suas de ajuda, possam te receber também, de ginegové, estas de proteção espiritual, com as de chuva, que te está aqui te pingando, e neste momento, nesses gramas de verde, nesses gramas de tapete de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de terras de sagradas de fia, nossas de fia, de chuvas de abençoada, de lavando, de protegendo, de abençoando, ainda mais que esta chuva está te pingando, te beijando aqui, nesses de pé de arruda, de ginegové, e nós vamos pedir proteção espiritual para os vossos de trabalhador, né, de fia? Olha que coisas demais e formosas, de fia. As chuvas de caindo, girar de foiaradas e de coqueiro, como Jesus já é de bom para nós, né, de fia? Que coisas de formosa, né, de fia, de se ver, de se contemplar, e de te agradecer. Mas, e voltando-se aqui, pois de pé de arruda, de ginegové, nós vais pedir-nos, as de nosso Senhor Jesus Cristo, que essas chuvas de abençoada possas limpar, de purificar, e de livrar, de minhas de fiazinhas, e todos os internautas que estiveres escutando, de ginegové. Das livras, Senhor Jesus, das de perseguição, das de inveja, dos magoaiados, das de injúria, das de calúnia, e das de emboscada, de do maligno. Eu mesmo, os de pé de paz, de meninos, de Gustavo, lá de Miami. Tais de também, de todas de famiagens, para os vossos netos, e vossas de noras. Também, os de peço, paz de todos de mundo, que vos pedem de oração. E de também, paz de meninos, que tais no mundo espiritual, de Jones e Júnior. E assim, negovéi, vai de terminando, esta oração, com os de pingo de chuva, que cais limpando, e de purificando, e de nós. de emoção, é de muito, das de grandes, de fias. Porque quem se pode mais, é de Deus. E de viva, de Cristo, Jesus. Se Jesus é por nós, quem será, de contra, de nós? E viva, de Cristo, Jesus. Deus.